Olá pessoal, quero trabalhar com vocês um assunto novo, são as leis de Faraday e a aplicação chamada culometria, certo? Então, do que se trata Faraday? Bom, Faraday foi um químico lá do século 19 e ele se interessou muito pelas primeiras aplicações de eletroquímica e nós estamos falando aí de uma época em que as baterias, pilhas e baterias tinham sido inventadas há pouco tempo e quando você tem uma uma pilha, símbolo normalmente um circuito elétrico, uma pilha ou bateria simbolizada assim, onde aqui a placa maior tem a polaridade positiva e a menor a polaridade negativa? Pois bem, se você ligar os terminais de uma bateria a algumas placas metálicas ou de grafite, algum material condutor que você mergulha em uma solução, vamos colocar aqui uma solução, você pode vir a realizar uma eletrólise, certo? Vamos botar aqui, polaridade positiva nesse eletrodo daqui e uma polaridade negativa nesse eletrodo daqui, quer dizer que o eletrodo da direita ele tem bastante elétrons que poderão ser transferidos para alguma espécie química da solução, enquanto que aqui o eletrodo da esquerda, bem positivo, ele está deficiente em elétrons, por assim dizer, então ele poderá capturar elétrons de alguma espécie química que está na solução. E, bom, vamos dizer que esses dois eletrodos sejam feitos de algum metal, por exemplo, vamos dizer que sejam eletrodos de cobre, certo? Cobre metálico e que na solução você tem alguns íons, como o cobre 2+, e eu tenho que acompanhar algum contraíon, vamos pegar um contraíon inerte, algo que não vai reagir com nada, como o sulfato. Então, temos aqui uma solução de sulfato de cobre e os dois eletrodos. Pois bem, o que que acontece? Você observa que numa solução desse tipo aqui, vai começar a ocorrer uma reação química, ocorre reação química e essa reação química, ela é provocada pela corrente elétrica aplicada. Certo? Em suma, essa bateria aqui, ela está forçando a ocorrência de alguma reação. E nesse exemplo aqui, o que acaba acontecendo o que está acontecendo é que esses íons cobre 2+, que estão na solução de sulfato de cobre, eles, a tendência por serem positivos, eles se aproximam do eletrodo negativo, certo? E quando esse íon cobre 2+, encontra o eletrodo, lembrando que aqui tem bastante elétrons, ele vai se combinar com dois elétrons dando o cobre zero, que é o cobre metálico. Então, vai começar a formar na superfície do eletrodo um depósito de átomos de cobre. Certo? Átomos de cobre estão se depositando aqui nessa superfície. Em compensação, do outro lado, você tem uma deficiência de elétrons. Você pode imaginar que átomos de cobre dessa região aqui do eletrodo da esquerda poderão passar para a solução tendo perdido elétrons, certo? Então, eu posso dizer que algum átomo daqui vai passar para a solução repondo os átomos de cobre que tinham ido parar no eletrodo da direita. ao perder elétrons a gente pode lembrar que os elétrons vão ser transferidos então daqui para cá pelo circuito elétrico. Certo? Então, esse processo que acaba ocorrendo aqui embaixo vai acabar corroendo aquela região ali. vamos dizer aqui que ficou um buraco nessa região aqui porque o cobre foi passado para a solução. A gente pode escrever isso assim cobre zero dando cobre dois mais e entregando dois elétrons para o circuito elétrico. Tudo bem? então o que a gente precisa entender que está acontecendo aqui? Existe alguma relação existem relações estequiométricas a ser consideradas em que a quantidade de elétrons aparece no circuito como corrente elétrica está relacionada com a quantidade de matéria que foi removida de um eletrodo e depositada no outro. certo? Então toda a história que nós queremos com Faraday são basicamente a estequiometria da corrente elétrica tá bom? Então em outras palavras com Faraday nós estamos pensando em carga elétrica que a gente simboliza pela letra Q geralmente se expressa em coulombs e nós queremos estabelecer alguma relação com a quantidade de matéria ou de substância que geralmente é expresso simbolizado pela letra N chamado também número de mols a unidade é um mol certo? então a gente quer relacionar coulombs e mols e no frigir dos ovos a gente tem uma constante chamada constante de Faraday que serve exatamente para isso simbolizada pela letra F e ela nos diz quantos coulombs quantos coulombs há em um mol de cargas elementares certo? então por exemplo um mol de elétrons como o elétron tem a carga número menos um a gente pode dizer que um mol de elétrons vai ter lá tantos coulombs isso é um Faraday ou um mol de prótons ou um mol de hidrogênios certo? então um mol de cargas elementares é constante de Faraday ela tem um valor aproximado de 96.500 coulombs por mol se tu quer um valor um pouco mais preciso tu pode tomar nota né 96.485 coulombs por mol mas eu acho sempre achei mais fácil guardar o primeiro valor aqui sempre tem na minha mente esse valor aqui hoje eu já sei de cor o segundo mas enfim para a maioria das aplicações basta esse aqui e com isso você vai poder relacionar quanto cobre se transferiu de um eletrodo ao outro enfim todos os processos e relacionar com a corrente elétrica que passou ali vamos ver um exemplo tá vamos ver uma situação vou copiar esse aqui de novo vou botar aqui embaixo vamos ver aqui um exemplo vamos dizer que a corrente elétrica i igual a 0,1 ampere operou por a uma hora certo então eu pergunto quanto quanto cobre se transferiu nesse processo pode ser então tá como é que você ataca um problema desses primeiramente você olha a carga elétrica certo a carga elétrica transferida ou seja você sabe que a carga elétrica vai ser dada por meio da corrente vezes o tempo porque corrente elétrica é a carga transferida por unidade de tempo nesse caso uma hora uma hora meus amigos é quantos segundos é 3600 segundos correto então você vai dizer que a carga elétrica transferida foi de 0,1 ampere ou seja coulomb por segundo vezes 3600 segundos consequentemente a carga elétrica foi de se cancela aqui segundo com segundo consequentemente ficou 360 coulombs então tá aí esse foi o valor da carga elétrica transferida só que isso ainda não nos resolve o nosso problema a gente quer saber né queremos quantidade quantidade de matéria certo então não não basta deixar assim então a gente vai pegar aqui né relembrar que nessa relação o que você ocorre você tem um dos eletrodos que cobre zero se transforma em cobre dois mais liberando dois elétrons enquanto que lá no outro eletrodo cobre dois mais recebe dois elétrons para dar o cobre zero então esse aliás né é um processo industrial bem importante de purificação do cobre digamos que aqui o eletrodo que está sendo oxidado digamos que tem um cobre impuro pouco puro é uma maneira de transferir somente o elemento cobre para o segundo eletrodo deixando as impurezas para trás então é bem importante industrialmente esse processo que a gente está olhando aqui mas enfim nós queremos nós queremos devemos perceber que tem uma relação estequiométrica que um mol de cobre um mol de átomos de cobre para dois mols de elétrons certo então nós vamos fazer uma relação estequiométrica assim por meio da carga elétrica coulombs você vai calcular a quantidade de elétrons e com a quantidade de elétrons você vai calcular a quantidade de cobre transferida pode ser então você sabe que se eu estiver lidando com um mol de elétrons eu vou ter quantos mols de cobre hum talvez eu devesse ter facilitado a minha própria vida escrito assim dois mols de elétrons para um mol de cobre correto então quando eu tenho um mol de cobre dois mols de elétrons são transferidos como carga elétrica dois mols de elétrons são dois mols de cargas elementares então aqui eu deveria escrever duas vezes 96.500 coulombs certo são dois mols de elétrons no problema nós temos 360 coulombs que são transferidos e aí eu vou querer calcular quanto é de elétrons e quanto é de cobre tudo bem você pode montar essa relação aí o que que você encontra bom faz aí na tua calculadora e eu vou fazer aqui na minha bom bom eu encontrei aqui 3 com 173 vezes 10 dá menos 3 mol e encontrei nesta outra parte aqui 1 com 8 6 vezes 10 menos 3 certo então a quantidade de elétrons transferidos eu posso deixar isso aí como milimols né 3 com 73 milimol de elétrons e aqui 1 com 86 milimol do elemento cobre se você quiser saber a massa de cobre transferido é só considerar a massa molar que é 63,5 gramas por mol então você pode inclusive observar uma mudança de peso nos eletrodos então você vai pegar a massa molar vezes o número de mols a quantidade de substância então é 63,5 gramas por mol vezes 1 com 86 milimol e o resultado é vamos fazer na calculadora 0,118 gramas então está aqui então essa é a massa de cobre transferida você pode dizer então que vai aumentar a massa do eletrodo da direita e diminuir a massa do eletrodo da esquerda 0,118 gramas perdido por um ganho pelo outro certo então tá a gente fez aqui na forma de uma uma regra de 3 a nossa resolução mas eu vou formalizar um pouquinho mais você pode você pode perceber pela a ideia de que Faraday representa a carga pela pela quantidade de cargas elementares certo o número de cargas elementares ou quantidade de substância que seria aqui no caso elétrons então você pode montar uma pequena fórmula em que a carga é igual ao número de mols de elétrons vezes a constante de Faraday então essas duas equações aqui são bem interessantes para a gente estabelecer as relações estequiométricas que a gente está interessado certo bom deixa eu pegar aqui novamente essa figura já que a gente está formalizando algumas coisas vou pedir que vocês deem uma olhada nessa figura aqui e me digam o seguinte primeiramente como é que é o nome de cada um desses eletrodos um deles se chama cátodo o outro se chama ânodo você sabe quem é quem então a gente precisa ter esse conhecimento é uma questão de terminologia que é importante então o que é cátodo o que é ânodo certo e se você pretende responder essas perguntas você necessariamente precisa saber também o que é oxidação e o que é redução então o que é uma oxidação o que é uma redução então eu pergunto tem isso aí na ponta da língua tu sabe dizer na bucha qual é qual então pensa aí me diz o que é oxidação o que é redução o que é cátodo o que é ânodo bom vamos conferir então vamos ver como é que anda o teu conhecimento nessa parte aí gente oxidação a gente entende hoje em dia o conceito moderno de oxidação é o processo em que uma espécie química uma substância uma espécie química perde elétrons então em que momento aqui você tem uma oxidação acontecendo quando o cobre passa de cobre metálico para cobre 2 ou quando o cobre 2 passa para cobre metálico bom obviamente né o exemplo é cobre 0 passando para cobre 2 mais e aí ele envia pelo circuito aqueles dois elétrons certo então o cobre 2 mais ele está oxidado certo ele perdeu elétrons o processo inverso a oxidação é a famosa redução então aqui uma espécie química recebe elétrons então uma um exemplo que vocês viram ali em cima é quando o cobre 2 mais da solução ganha dois elétrons e passa a ser o cobre zero o cobre metálico então aqui o cobre metálico ele foi reduzido ele está reduzido certo então tá se vocês compreenderam essa relação vai ficar bem fácil entender o que é cátodo e o que é ano tem uma regra uma regra para lembrar o que é cátodo e o que é ânus basicamente é lembra dessa sigla aqui C-R-A-O C-R-A-O o que que está acontecendo aqui essa sigla ela te fala que cátodo cátodo é o lugar da redução enquanto que ânodo ele é o que é o lugar da oxidação fechou vamos voltar lá em cima e identificar o cátodo e o ânodo olha novamente para a figura e identifica cátodo e ânodo identifica onde ocorre oxidação e onde ocorre redução muito bem muito bem se tu identificou corretamente tu percebeu que aqui cobre zero passa para cobre dois ou seja cobre zero perde elétrons e você tem aqui a oxidação então o eletrodo de cá ele é o ânodo enquanto o do outro lado ele é o cátodo certo? porque aqui elétrons são unidos a cátions cobre dois dando o cobre metálico tranquilo? então tá gente vamos prosseguir mais um exercício mais um exemplo trabalhado eu vou pedir que vocês considerem o seguinte sistema de novo eu tenho aqui uma bateria uma pilha dois eletrodos vou fazer o seguinte eu vou fazer os eletrodos com a cor dos respectivos metais esse aqui é um eletrodo feito de prata do outro lado eu tenho um eletrodo feito de adivinha que metal é esse avermelhado cobre e esses dois eletrodos eles estão dentro de uma solução e dentro dessa solução vamos ver o que que a gente vai ter vamos fazer uma solução que nem a anterior em que tem íons cobre dois mais e não vou não vou escrever os contra íons tá os íons negativos que possam estar aqui porque eles não vão participar da nossa reação gente por gentileza qual é o polo positivo e o polo negativo desses dois eletrodos quem é positivo quem é negativo bom está nítido que positivo é o eletrodo de prata porque ele está conectado ao polo positivo da pilha então é daqui que elétrons vão ser removidos ser mandados pelo circuito para o outro lado consequentemente o eletrodo de cobre é o eletrodo negativo correto então isso quer dizer que ele está negativo porque estão chegando elétrons através do circuito aqui para essa parte sim muito bem esse eletrodo com carga negativa ele vai funcionar como cátodo ou como ânodo bom é claro que ele vai funcionar né se tu compreendeu o conceito como um local de redução porque estando cheio de elétrons aqui alguma coisa positiva como esse átomo de cobre dois mais vai se aproximar e vai formar o cobre zero então aqui você tem a redução então você está falando de um cátodo certo enquanto que à esquerda átomos de prata vão perder elétrons e vão ser oxidados vão então nós estamos falando aqui de um local de oxidação é o chamado ânodo né então tá o que que vai acabar acontecendo é que prata vai passar para a solução como o cátion prata mais certo então tá o que eu vou pedir para vocês é o seguinte quando o circuito vamos dizer assim desloca a carga elétrica vamos dizer aqui de 20 mil coulombs então a carga elétrica Q igual a 20 mil coulombs ao longo de um certo tempo quanta prata é oxidada e quanto do íon cobre 2 é reduzido certo então por favor pausa o vídeo e tenta responder eu quero a resposta primeiramente em quantos mols de cada coisa depois transformar em massa se a gente quiser vai ser tranquilo vai lá por gentileza e faz isso aí fez tá bom vamos conferir então a resolução gente carga elétrica transferida 20 mil coulombs quantidade de elétrons que se deslocou no circuito então essa carga elétrica aqui representa um certo número de mols de elétrons é quanto bom você pode pegar a relação de Faraday certo quem gosta de regra de 3 diria assim que a relação entre quantidade de elétrons e a carga transferida vai ser para 1 mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs x corresponde aos 20.000 coulombs mas a gente já desenvolveu ali acima uma equação para isso basicamente é q sobre f não foi isso que a gente desenvolveu pois é então você vai calcular quantidade de elétrons calculadora vamos botar aqui 20.000 coulombs dividido por 96.500 coulombs por mol resultado quantidade de elétrons é igual a 20.000 dividido por 96.500 igual a 0,207 então tá 0,207 mols de elétrons mol de elétrons tranquilo então aqui tá a chave pra gente responder o restante vamos voltar aqui na figura percebe percebe metal prata vira prata 1 mais porém o íon cobre 2 ele vai passar pra cobre 0 certo então um dos íons é mais 1 o outro íon é mais 2 então a gente vai ter que fazer o cálculo separados pra cada coisa vamos ver ali então aqui cálculo da quantidade de cobre a gente vai escrever aqui né as semirreações as semirreações envolvidas bom a da prata era que a G metálico dava o íon prata na solução liberando um elétron e a outra a do cobre dizia que o cobre 2 mais da solução reagiria né se combinaria com 2 elétrons dando cobre 0 cobre metálico os coeficientes estequiométricos vamos salientar 1 pra 1 pra 1 aqui é 1 pra 2 1 é diferente né pra 1 então você vai vamos fazer aqui primeiro o da prata acho que o da prata vai ser bem tranquilo da gente resolver então a relação elétrons em prata você vai ter aqui 1 mol pra 1 mol portanto se eu tinha 0,207 mol vai ter aqui também x x vai ser obviamente 0,207 mol então eu posso dizer que a quantidade de prata que se formou né prata mais 1 0,207 mol sem problemas legal na semirreação do cobre o que que ocorre vamos lá de novo relacionando elétrons cobre vamos lá 2 mols 1 mol certo essa relação aqui de base 0,207 mol x então aqui x é igual 0,103 mol 0,103 mol então você vai escrever que a quantidade de cobre que se depositou é igual a 0,103 mol está aqui percebe que uma uma reação produz o dobro de prata do que a outra produz de cobre metálico ficou 0,2 mols de prata mais na solução enquanto que 0,1 mol de cobre zero se depositou então não foi 1 para 1 essa relação você poderia calcular as massas sim você poderia calcular as massas envolvidas porque a massa molar da prata ela é 107,9 gramas por mol então você poderia calcular a massa de Ag mais que se formou certo você multiplicaria ali 0,207 mol vezes 107,9 gramas por mol então 22 gramas vírgula 3 enquanto que do outro lado o que que você encontra para a massa do cobre que se depositou lembrando que a massa molar dele é 63,5 gramas por mol faz aí o cálculo o que que tu encontra pausa o vídeo e faz pausou fez vamos ver massa do cobre que se deposita massa molar ar dele vezes a quantidade dele então fica 1 6 arredondando 6,6 gramas 6,6 gramas então a massa é bem diferente certo tá bem você poderia né trabalhar com as equações químicas você você viu que a gente escreveu aqui uma delas de oxidação foi assim ag dando ag mais e liberando um elétron para o circuito certo essa aqui foi a de oxidação mas também teve a outra redução em que cobre 2 mais da solução se combina com 2 elétrons para dar cobre metálico então qual é o processo global aqui vamos dizer assim a reação em vez de falar em duas semi-reações a reação global a reação global desse processo eu posso simplesmente somar as duas que torto isso aqui posso simplesmente somar as duas não não posso somar porque gente os elétrons que são perdidos por uma espécie química que sofreu oxidação tem que ser recebidos pela outra espécie se eu simplesmente somar do jeito que está escrito aqui não vai cancelar os elétrons certo então tu precisa entender que elétrons não são algo que tu possa acumular em uma ponta do sistema elétron não é um reagente que tu tem uma garrafinha lá aqui está alguns elétrons não você tem que transferir o elétron de um lugar para outro e não deixar ele solto então você vai fazer o seguinte você vai multiplicar adequadamente uma das semi-reações ou até as duas para que os elétrons se cancelem nesse caso tu vai multiplicar essa aqui toda por dois vai fazer duas vezes toda essa semi-reação então você vai ter dois dois e dois nesses coeficientes e agora sim você vai conseguir cancelar os elétrons desta com esta quando fizer a soma das duas vamos ver aqui o que resulta então você tem aqui dois ag somado com o cobre dois mais dando dois ag mais e o cobre metálico certo então esse é o processo global que a gente constrói e de fato você pode perceber que a relação entre prata e cobre se tornou de um para dois certo vamos botar aqui o coeficiente um só para enfatizar então por gentileza você percebe que a relação aqui entre o cobre e a prata é de um para dois foi exatamente o que a gente obteve aqui em cima para cada aqui zero um de cobre para zero dois de prata correto então isso aqui é uma é a maneira de equacionar a reação global então vamos deixar aqui né como essa em resumo né em suma você sempre transfere você sempre transfere os elétrons de um lugar ao outro de um lugar a outro e nunca acumula eles não acumula eles na sua forma livre certo e uma uma consequência importante disso é que você você pode conectar você pode conectar várias eletrólises em série e relacionar as quantidades reagidas tá como assim o que tu quer dizer com isso cara eu quero dizer o seguinte vamos imaginar aqui eu tenho aqui uma uma pilha né de novo uma bateria um polo positivo e um polo negativo então a gente vai ter como conectar ela num sistema só que dessa vez eu vou ter aqui dois recipientes o primeiro e um segundo recipiente certo então eu vou pegar aqui e colocar aqui um primeiro eletrodo mergulhado nessa solução vou botar aqui uma solução então e naturalmente como esse aqui é o polo positivo você sabe que esse eletrodo aqui ele tá com potencial positivo ele tá positivamente carregado o que que vai acontecer por exemplo né se você tiver átomos de de uns que sejam dois eletrodos de prata então aqui eu tenho prata mais um na solução é claro que o o teu ou eletrodo positivo a tendência dele é ser um retirador de elétrons então prata metálica prata zero que tá aqui pode ser lançada na solução como cátion prata essa solução tá ficando cheia de cátions e aí o que que vai acontecer vai ter a possibilidade de vir para o próximo eletrodo que tá aqui certo e consequentemente você vai ter completar o circuito vou botar aqui uma outra solução com eletrodos de cobre ób2 mais vamos finalizar aqui o circuito bom então tá o que que vai acontecer esses átomos de prata que eu falava aqui vou botar aqui como nomear esses eletrodos a b c d então você já percebeu que no eletrodo a que é um ânodo você tem a semirreação em que prata metálica passa para a solução como prata mais um e elétron correto então o que que acontece no segundo eletrodo no b bom o que vai acontecer com o excesso de pratas na solução ops com o excesso de pratas na solução você vai ter essas pratas mais elas vão buscar se reduzir vão buscar elétrons ali para elas naquele eletrodo e com isso se depositar como prata metálica então ao puxar elétrons para si certo elas vão acabar gerando aqui uma polarização que vai começar a se acumular uma carga vão puxar uma carga negativa para esse lado a partir do próximo eletrodo que é o c o eletrodo b ele é um cátodo certo o eletrodo c consequentemente ele foi drenado de elétrons o eletrodo c ele é ânulo e o eletrodo d bom vocês já sabem o eletrodo d vai estar com cargas negativas até porque a própria bateria lá de cima vai estar injetando elétrons para cá o que vai acontecer no final em c e em d bom em c você tem cobre metálico passando para cobre 2 mais enquanto que em d cobre 2 mais mais 2 elétrons vão dar cobre metálico então basicamente aqui vem para a solução e da solução vem para cá então o interessante é que você pode relacionar as quantidades de reação em um dos beckers com aquela que acontece no segundo becker certo então você pode você relaciona a quantidade de ag de ag que reage no primeiro becker com a quantidade de cobre que reage no segundo e por que que você pode fazer isso porque a quantidade de elétrons transferidos é exatamente a mesma em toda a parte não existe nenhum lugar desse circuito onde os elétrons estão se acumulando então a bateria puxa elétrons do eletrodo A para si esses elétrons são mandados para o eletrodo D do eletrodo D tem uma reação eletroquímica se deposita cobre metálico então íons cobre 2 são tirados da solução mas em contrapartida eles são repostos pela oxidação aqui no eletrodo C e essa oxidação dos elétrons dos átomos de cobre implica que elétrons estão sendo perdidos pelos átomos de cobre e ao serem perdidos eles são mandados adiante para o próximo eletrodo que é o B aqui certo então do ponto de vista dos elétrons são eles chegam para cá para o eletrodo B onde vão se combinar com íons prata da solução e os íons prata da solução são regenerados pelo eletrodo A então é um circuito a quantidade de elétrons que reage em cada um dos quatro eletrodos é exatamente a mesma então você pode calcular um exercício aqui se um mol de elétrons percorrer o circuito o que aconteceu em cada eletrodo então tá então vamos botar aqui os eletrodos A B C e D por gentileza no eletrodo A ocorre oxidação de prata certo quanta prata se oxidou bom a estequiometria é 1 para 1 então 1 mol de prata se oxidou o que acontece no eletrodo B bom se foi 1 mol de elétrons então 1 mol de prata mais se reduz para a prata metálica então no eletrodo B houve a redução de 1 mol de prata no eletrodo C e D agora gente a relação no eletrodo C e no D é de 1 cobre para 2 elétrons então se foi 1 mol de elétrons é 0,5 mol de cobre que são transferidos ou que são oxidados ou reduzidos então você tem aqui no eletrodo C se oxida 0,5 mol de cobre no eletrodo D se reduz 0,5 mol de cobre 2 mais certo? então uma das aplicações né desse processo da culometria é relacionar digamos que os reagentes os eletrodos A e B aqui na solução enfim todo esse becker aqui da esquerda são reagentes de alta pureza e você sabe por pesagem exatamente quanta prata se oxidou ou quanta prata se reduziu então você pode saber com muita exatidão a quantidade de reação que tu teve aqui do outro lado digamos que uma dessas espécies ela é uma incógnita é uma espécie desconhecida ou vamos dizer que a pureza o grau de pureza dela é desconhecido então você pode cruzar as duas informações e descobrir quanto ocorreu realmente de reação no segundo becker tá bem então isso seria a culometria certo então você tem essa aplicação ops a culometria em que você tem eletrólises em série uma delas é uma incógnita mas a outra é perfeitamente conhecida e é isso por ser perfeitamente conhecida você consegue resolver a tua incógnita ali então eu vou deixar pra vocês uma lista de exercícios em que vocês vão aplicar os conceitos que a gente acabou de ver certo então tá um abraço pessoal dúvidas entrem em contato